Me emocionar, tá? Já emocionei tanto ali, já fui lá, já dei o último adeus a ela. Então, aqui é Ivo Landa, o rei das pegadinhas, estando aqui recepcionando a minha companheira, colega Nesita Barroso. Por quê? Falo pra vocês. Porque essa mulher, o que ela deu de satisfação pra gente, o Ari Toledo está chegando ali agora. Então, é uma emoção pra gente muito grande quando a gente perde mais uma colega e perdemos mais um colega, José Rico. E nesse momento eu não deixaria de vir aqui dar o último adeus. Então, é uma emoção tremenda. Teu coração me deixou